Como enviar áudios que só podem ser ouvidos uma vez no WhatsApp? Antes de eu prosseguir com o tutorial, preciso te passar a versão do WhatsApp no qual eu tô utilizando. A versão é a 2.24.1.78. Abra o WhatsApp, procure um contato e na parte pra enviar o áudio, você vai fazer o seguinte, ó. Bem, enviei um áudio normal, tá? Eu vou enviar e enviei um áudio que você escuta uma vez só. Você vai clicar e essa pessoa quando abrir esse áudio, ela só vai poder ouvir uma única vez, certo? Basicamente é isso. Dessa maneira, ele se destrói após estar sendo ouvido este áudio em questão. Sem dúvidas sobre algo, use o campo de comentário do vídeo pra tirar sua dúvida.